A partir daqui a gente tem a reprodução dessas bactérias, certo? Então temos vários tipos de reprodução. Então começando aqui, o primeiro tipo é bipartição, né? Que é a forma mais simples, né? Que é a forma assexuada de se reproduzir essas bactérias, né? Ou seja, essas indivíduas vão duplicar o seu DNA dentro da bactéria, dentro da célula. Vão duplicar o DNA e a partir daí essa célula também vai se duplicar, dando origem a dois indivíduos iguais, né? Ou seja, indivíduos clones. Vão se duplicar o DNA e posteriormente duplica a região total, totalmente a célula e vão dar origem a duas bactérias clones, duas bactérias iguais. Temos também a conjugação, né? O aumento que faz com que aumente a variabilidade genética, né? Faz com que amplie a capacidade genética dessa população de bactérias. Isso ajuda na diversificação, né? A manter essa população existente, certo? Então, ela faz a transferência de genes através do plasmídeo, que eu falei, né? Que são os plasmídeos, através das fímbrias. Que são aquelas estruturazinhas ramificadas que eu mostrei pra vocês lá na estrutura da bactéria, certo? Então, a imagem aí mostra, né? Ela fazendo essa transferência através das fímbrias, né? Então, transfere seus plasmídeos para outra bactéria e assim vai modificar o material genético da outra bactéria, originando novas bactérias diferentes, né? Então, ela aumenta a variabilidade genética dessas populações. Então, aqui a gente tem a reprodução, transformação. Então, a bactéria, ela vai capturar moléculas de DNA dispersas no ambiente, certo? Então, pelo ambiente estão diversas moléculas de DNA livres aí. Então, a bactéria, ela vai absorver alguma molécula dessa ou algumas, né? E vai incorporar isso ao seu DNA, às suas moléculas de DNA existentes já. Então, isso vai ocorrer, né? Fazer com que ocorra a modificação desse DNA, gerando a partir daí novas bactérias com DNAs diferentes, né? Com o aumento dessa variabilidade genética também, certo? A transdução, né? Que precisa ocorrer através de um vírus, né? Basicamente, algum agente externo. Então, esse vírus, ele vem de outra bactéria, né? Contendo um material genético diferente, um material contaminado, como exemplo. E ao se ligar nessa nova bactéria, ele transfere esse material genético, né? Que ele capturou anteriormente. E transfere para essa nova bactéria, fazendo com que ele modifique todo o seu material genético da bactéria. É dando origem a novos indivíduos bacterianos, né? Novas composições genéticas nessas bactérias, certo? Induz também o aumento da variabilidade genética. O único, a única reprodução, o único tipo de reprodução que não induz esse aumento da variabilidade genética é o primeiro caso que a gente falou lá, que é o da bipartição simples, certo? Então, aqui a gente tem o uso de antibióticos, né? Para controlar essas bactérias, para auxiliar tanto as bactérias ruins, né? Maléficas, como as benéficas. Então, a gente tem aí a penicilina. Ela inibe a síntese da parede celular, né? Ou seja, sem a parede celular, a bactéria não vai ter uma estrutura para proteger do ambiente ou de alguns fatores externos, certo? Então, sem a parede celular, a bactéria não resiste. Então, a penicilina age aí. Clorofenicol e a tetraciclina, né? Elas inibem a síntese de proteínas, certo? Então, as bactérias sem proteínas, elas não vão conseguir produzir resistência a qualquer agente externo, né? A qualquer antibiótico. Então, vão ficar frágeis e não vão resistir ao ambiente. E o cuidado é com o uso desses antibióticos, né? Porque o uso indiscriminado pode selecionar variedades resistentes de bactérias, né? Ou seja, se você utiliza demais esses antibióticos, essas bactérias, elas vão produzir meios para desenvolver resistências, né? A esses antibióticos, já que elas vão estar sempre vivendo nesse ambiente com a presença desses antibióticos, né? Então, elas vão desenvolver meios para conseguir sobreviver ali. Então, vai chegar um tempo que esses antibióticos não farão mais efeitos. Então, aqui a gente tem as doenças causadas por bactérias, né? Que são todas essas aí. Vou mostrar para vocês aqui. Falar só por cima, porque a gente já viu tudo isso em sala de aula, certo? Então, a gente tem a cólera aqui, né? Causada pelo vibrião cólera. Contagem através da ingestão de água contaminada, né? Diarreias, vômitos, são os sintomas. Temos aqui a profilaxia, né? Que é um tratamento ou prevenção, certo? Saneamento básico, né? Que é o básico de tudo isso aí, para que essa água contaminada não fique exposta. Então, ferver água, lavar bem frutas e verduras são cuidados essenciais. E também cuidar dos doentes, né? As pessoas já infectadas. Botulismo, né? Causado pelo clostridium, botuline. É o contágio através de alimento contaminado com a toxina, né? Esses alimentos, eles são enlatados e alimentos em conserva já, certo? Então, esses dois tipos de alimentos aí podem apresentar, essas bactérias podem se desenvolver nesses dois ambientes. Então, os sintomas são alterações neurológicas, insuficiências respiratórias, paralisia dos músculos, certo? E a toxina botulínica é o mais conhecido como botox, né? Muitas pessoas utilizam aí para plásticas, procedimentos cirúrgicos e tudo mais. Leptospirose, causada pela leptospira. Contato com a água contaminada também pela urina do rato, certo? Então, o rato vai lá, a urina, essa água aí, você entra em contato, então, tem uma grande facilidade de contrair, certo? Então, contato com fissuras também da pele, né? Ou seja, arranhões, cortes em aberto, sintomas febres, urina escura, hemorragias, problemas respiratórios, todos esses são sintomas da leptospirose. A profilaxia, o sanamento básico, como base de tudo, como eu já falei, combate aos roedores e vigilância sanitária dos alimentos, né? Ou seja, higienizar bem os alimentos antes de consumir. Tuberculose, né? O mycobacterium, né? Tuberculose, também conhecido como bacilo de cócrono. A inalação de gotículas de fala, tosse ou espirro de pessoas contaminadas, esses são os meios de transmissões, né? Dessa tuberculose. Então, os sintomas, infecção pulmonar, escarro com sangue, infecção dos rins, fígado, baço, medula óssea e sistema nervoso, né? Então, afeta todo o conjunto de sistemas aí no nosso corpo, certo? E já existe a vacina, né? Como a gente já conhece, que é a BCG, que a gente toma lá nos primeiros dias de vida, né? O antrax, né? O bacilos antrax, é... Com contato com o esporo da bactéria. Então, a gente tem que entrar em contato direto com a bactéria aí, o esporo. E os sintomas são úlceras cutâneas, né? E por inalação, a febre, né? Dificuldade respiratória e morte em até 48 horas, né? Ou seja, então, é uma bactéria aí bastante letal, certo? A profilaxia, né? Isolamento e tratamento dos doentes com antibióticos, certo? Anciniase e o lepra, né? O mycobacterium leprae. Então, o contágio, contato prolongado com doentes, né? Ou seja, você está com uma proximidade aí constante com pessoas infectadas. Então, sintomas, lesões na pele, mucosas e nervos, falta de sensibilidade ao calor e ao frio também. E aí também existe um tratamento aí para com os doentes, né? A racinise, também conhecida como lepra, né? Próximo, o tétano, bastante conhecido aí em todo o mundo, né? Costídeo, tétano, bacilo do tétano, certo? Então, o contágio é através da penetração do esporo em ferimentos ou pelo cordão umbilical também, que é bastante perigoso, certo? Sintomas são espaços musculares, né? Pode haver ou não contração de músculos vitais, né? Ocorrendo essa contração é bastante perigoso para a nossa saúde e a nossa vida, certo? Então, febre também, suor excessivo. Profilaxia, limpeza de ferimentos, cuidados com objetos sujos também, como a gente tem aí um bastante vilão, que é o ferrugem, né? E é bastante conhecido por transmitir o tétano, certo? A meningite, né? A neisteria meningite, certo? Ou vírus. O contágio, né? Através de gotículas de saliva, fala e tosse, né? As formas que você contrai essa doença. Sintomas, inflamação nas meninges, né? E o tratamento dos doentes, né? Evitar ambientes fechados e vacinação. São todas medidas preventivas ou curativas dessa meningite. A pneumonia, bastante conhecida também, bastante famosa, né? Os streptococcus pneumoniae, né? Contágio através de gotículas de saliva, tosse e fala. Sintomas, infecção pulmonar e a profilaxia, tratamento dos doentes. E evitar o contato direto com esses doentes, certo? Esse contato pode levar à contaminação também de outras pessoas. Então, essa foi a nossa primeira videoaula, né? Reino Monera. Então, aí vamos estar gravando aí nas próximas videoaulas. Fungi, né? Reino Fungi e também o reino Protista. Para, posteriormente, dar início aí ao reino animal, certo? Então, até a próxima videoaula e fiquem bem.